Transcrição e Legendas Pedro Negri São eles, não há dúvida. Não estão à procura de respostas. Apenas de armas. 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 Parece que já nos conhecemos. Apenas de armas. 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 Tchau! 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 Olhem para cima! Ela está em movimento! Tchau! 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 É muito peso para levar às costas. Tchau! 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 O que é isto? Isso. É um mapa. Um mapa de quê? Do mundo. Do planeta Terra, Eloi. Não é plano, como julgavas. Por que pensaria isso? Durante a eclipse, a sombra projetada na Lua é curva. Então o nosso mundo é um globo? E tem este aspecto. À distância. Falamos disso mais tarde. Concentra-te na tarefa. Os robôs do Faro estavam a espalhar-se pelo mundo. A comer tudo. De alguma forma, a Elizabeth parou-os antes de ser tarde demais. Mas como? Tchau! 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 Tchau!